Música A comunidade Missão Vida estará realizando a coleta de alimentos no bairro Parque dos Municípios 1, na cidade de Guaxupé. Um projeto para ajudar a entidade a manter suas despesas e alimentação dos dependentes químicos que estão em recuperação. Só que antes, eu tenho um recadinho para você, veja. Nós atendemos diariamente com marmitex, temos também as marmitas mensais, lembrando aqui que nós temos preços especiais para os mensais e fazemos a entrega em casa no horário que a pessoa precisa. A partir de 10h30 da manhã a gente já tem marmitex pronto, tanto para buscar aqui no local, como para entrega também a domicílio. A gente está com um projeto aí de fazer uma arrecadação de alimentos e não só de alimentos, mas também de vestimentas, de acessórios para o pessoal daqui. E a gente vai estar saindo agora no mês que vem, no dia 6, no sábado, no mês de maio, às 14h30. E a gente já gostaria de fazer essa matéria e pedir para o pessoal que nós vamos estar aí no Parque 1. O pessoal aí do Parque 1, a partir das 12h30, a gente vai estar reunindo um pessoal para estar indo aí pedindo que você seja solidário, que você possa ajudar o que você tiver. Independente se é perecível, não perecível. A gente tem um trabalho aqui legal já, tem pessoas aqui que estão se reabilitando, pessoas aqui que estão sendo impactadas aqui pelo trabalho. Então, você que mora no Parque 1, a gente vai estar passando aí dia 6 de maio. E outros bairros também irá acontecer esta coleta? Sim, mas a princípio o projeto é fazer cada mês um bairro. Então, no mês agora de maio, vai ser no Parque 1. Mas, Deus abençoando, a gente vai continuar fazendo esse projeto e cada vez um bairro diferente. Hoje nós temos variedade de verdura, né? Hoje nós estamos nos encontrando com agrião, com rúcula, com alface, variedade de alface. Às vezes a gente tem alface americana, crespa. Nós temos cheiro verde, couve, chicória, variedade de verdura, entendeu? E para o pessoal que quiser vir buscar, ela pode vir ou vocês entregam também? Como que funciona? A gente entrega e também vendemos na porta, entendeu? A pessoa pode chegar aqui, que a gente serve ela. E se a pessoa também tiver o telefone da Missão Vida, a gente entrega. Ou a pessoa pode vir buscar, entendeu? O endereço da Missão Vida aqui da horta é Adolfo Lutz, 249. Fica, se encontra aqui no bairro de baixo aqui do Catetos. E o telefone para quem quiser fazer pedidos? O telefone é 988-64-1977. É só ligar que vocês estão entregando? Só ligar que não entrega. E se o pessoal quiser vir conhecer a entidade, como que ela pode vir? Tem que marcar antes? Seria bom assim que ela marcasse, né? Porque vai ser um convidado, né? Então que ela entre em contato com o mesmo telefone, que é o 988-64-1977. Que a gente vai marcar um horário ideal para a pessoa poder vir e conhecer o projeto Missão Vida. Queria ressaltar também para todos aí que a gente tem culto de quarta-feira, um culto muito bom de libertação. As pessoas que quiserem vir, será um imenso prazer receber vocês aqui. O horário, repete o horário e faz o convite então para o pessoal. O horário de culto aqui é da 7h30 em diante, culto de libertação. Quem quiser vir, será um grande prazer. Queria ressaltar também um convite a todos. Um almoço beneficente em pró-comunidade terapêutica Missão Vida. Porque a gente depende de colaboradores, entendeu? E vive pela misericórdia. Esse almoço, o cardápio é arroz de forno, arroz branco, feijão, tropeiro, macarronada bolonhesa, macarrão ao molho branco, legumes, grelhado, pernil ao molho, madeira. São 12 reais e vai ter um suco natural a parte que é 2 reais. Todos que se interessarem em vir, pode vir que o pagamento é até dia 5 de 5 de 2017, entendeu? E pode vir aqui na porta que a gente tem um convite aqui, será um prazer vender para quem quiser vir. Vai ter som ao vivo também, entendeu? Som ao vivo, som gospel ao vivo. Vai ser uma tarde maravilhosa. Todos estão convidados. Vai ser no dia 7 de 5 de 2017. Tchau, tchau.